Passeada, postei um vídeo da Gautrump MPR aqui pra vocês uma vez, e tinha tempo que eu não postava vídeo deles, pode crer? Então eu tô trazendo aqui um vídeo deles que fez sucesso pra caralho, que é o vídeo da Gautrump MPR CB1000, que é a moto que eles usam lá, né? Os polícias lá estão envenenados, versus chevetão envenenado, quem levou a pior? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo e ver aqui o que ele promete, viu? Só bora então, galera. Vamos lá. Gostei pra caralho do canal dos caras da Gautrump, os caras são gente boa. A intro deles é legalzinha. Empinar é arte, cair faz parte. E é a melhor parte, inclusive. Prioridade, veículo chevet do bloqueio na Avenida Brasil. Virou à direita aí na Rua Medianeira. Chevet Prata. Ó, esse áudio aqui foi combinado, hein? Positivo, apoio, deslocando, vou pela rua de cima aí, que é sério aí. Esse áudio aí foi gravado, foi combinado. Positivo, vem, tranquilo aí que tá fácil aqui. Ah, foi combinado esse áudio aí. Esse áudio aí foi combinado. Esses polícias estão muito zoeiro, mano. Já falei que esses polícias estão muito zoeiro. Vem tranquilo. Não, mas, mano... Imagina, tu ouvi na rede o seu amigo polícia com a CBR1000 fazendo acompanhamento de um Chevette pedindo apoio. Dá apoio aí que tem um Chevette correndo aqui, mano. Pelo amor de Deus, não tô conseguindo pegar. Ah, não. Aí é abração demais. Sacanagem, tá, galera? O apoio é pra você com questões de segurança, entendeu? Não é só questão de acompanhamento, não, tá? Tô só brincando, só. Mas vamos que vamos. Vou baixar o volume. Chevette é tão esticou, resolveu fazer a alegria da equipe. Ô, glória. Por que eles gostam de andar pela contramão? Boa pergunta. Eu não tô nem vendo o Chevette daqui, mano. Olha o ronco dessa moto, velho. Ah, agora eu vi o Chevetão ali, ó. Vendo a diferença do que é um cadrão e do que é um barulho original, um barulho bonito? Não é um barulho tóxico. É um barulho alto, mas é um barulho bonito, velho. Exatamente, mano. Olha esse barulho que gostosinho, velho. Porra. Aí vai vir um imbecil. Um dia eu fiz um comentário sobre isso no canal, aí um imbecil veio chegar e falou assim, ai, só porque nós tem moto ruim, tu fica julgando nossos bens e não sei que, que não sei que lá, hipocrisia. Meu irmão, isso não é questão de dinheiro não, mano. Até porque eu tenho uma bosta de uma Honda Bis 2009, entendeu? Não vale uma cachaça aqui, na verdade vale, vale uma cachaçinha. Dá pra comprar umas três seletinhas, mas, mano, é porque é realmente uma bosta, mano. Você ouvir uma Xinerai passando com um Cadron, velho. Dá raiva, mano. Dá vontade de dar uma bicuda no cara que tá passando com ela, velho. Isso vale pra CG, vale pra essas bostas tudo aí, entendeu? Barulho de fábrica desse jeito aí assim, ó. Pá, é bonito, cara. Agora, mano... Olha o envenenado, olha o outro. Taca-lhe pau nesse carrinho, Arco. Esses polícias tão botando... Tão botando meme no vídeo. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Que porra é essa? Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Nossa, caiu um pedaço pra trás mesmo. Mas olha o arco, velho. Tão deixando mais pedaços do carro pra trás do que tudo. Daqui a pouco furo o pneu da moto com os pedaços do carro caindo aí. Papai, mas esse maluco tá acelerando, viu? Esse maluco do chevetão aí. Mas eu tava brincando no começo do vídeo, velho. Mas chevette anda bem, cara. Chevette, cadetezinho. Esses carros até que andam um cadinho. Tá indo bem, emocionado. Quase três minutos já. Olha esse barulho dessa moto. Mano, olha que barulhinho bonito, velho. Por enquanto, aí à frente, a gente tá recuperando a imagem. Abre, deixou passar. Não é possível que tenha... Ali deixou passar, deixou claro. Esses memes, mano. Ó, o cara tá correndo e fugindo numa área onde parece ser área de escola. Tá vendo o perigo, mano? O cara tá nem aí pra vida da população, pra segurança da população, mano. O tal do bandido é uma praga, bicho. Ué. Ué, vai fazer o quê? Vai atropelar os polícias agora? Irmão, se você acelerar o carro agora, você tá morto. Só falo isso, porque o polícia tá em posição de abordagem, com a arma apontada pra ele. Se ele acelerar o carro pra cima do polícia, é tiro nele, galera. Tem 10 que não pode atirar, não. O carro é arma também, tá? Boa, padrão. Se fudeu. Aí é GTA purinho, hein, menino? Tratamento VIP é perdido do cliente. Isso aí. Vou baixar o volume da sirena aqui, pra gente não ficar surdo. Dá geral no cara, dá limpa no carro agora. Procedimento padrão. Obrigado, japonês. Obrigado pelo sub, irmão. Muito bem-vindo aí, tá? Valeu pela sua assinatura. Ó, guarda municipal em apoio. É isso aí que eu falo a importância, mano, de um trabalho unido, de um trabalho lado a lado, entendeu? Vou falar uma coisa pra vocês que algumas pessoas talvez não conhecem, mas dentro da polícia, militar, civil, guarda municipal, às vezes, por parte de alguns policiais e tudo mais, existe aquele mimizinho, aquele negocinho de, ah, a gente é policial militar, eles são PC, a gente é policial, os caras são guarda municipal, entendeu? Aquele, como é que eu vou falar, cara? Aquele ego, aquela coisa desnecessária, entendeu? Então, assim, isso às vezes existe, sim, aí que gera uma certa rixa sem necessidade, entendeu? E que é uma coisa que eu sempre falei, meu posicionamento acerca disso. Meu irmão, desunião, guerra, você vê lá no morro, traficante brigando com traficante, tentando tomar ponto. Aqui, ó, a gente tem que ser unido, cara, aqui é todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, entendeu? Não tem dessa não, irmão. Aqui todo mundo é irmão, tá todo mundo na mesma labuta aí, na mesma guerra, e tamo aí pra tentar ser unido com ela, entendeu? Então, ó, se um dia vocês aí pretendem entrar na polícia, na civil, na militar, ou seja, na guarda municipal, ou seja, na polícia penal, né, os agentes penitenciários que agora ganharam o direito aí de serem nomeados aí como polícia penal, né, o direito constitucional, irmão, entre com esse pensamento, que a gente tá tudo no mesmo saco e é pra tá nele unido, entendeu? E levem por isso num bom sentido, tá? Não é pra levar no lado pervertido, não. Então, levem pra esse lado, cara, entrem com um pensamento bom de quem quer somar, não de quem quer dividir, beleza? Então, façam isso aí, fechou? Espero que fique dado o recado aí pra vocês. Não tem dessa de, ah, eu sou polícia, o cara é guarda municipal? Porra nenhuma, mano. Todo mundo na mesma. Ah, eu sou polícia, o cara é agente penitenciário, policial penal? Porra nenhuma, mano. Todo mundo na mesma parada. Tamo tudo na mesma guerra. Quanto mais gente pra ajudar, melhor. É, tá vendo? Viram a viatura passando correndo e foram atrás, mano. Eita porra! Cala a boca, cara! Ninguém te perguntou nada! Cala a boca, cara! Essa porra aí mesmo, polícia. Fiquei com medo, eu não tenho carteira. Fiquei com medo? Ninguém te perguntou nada, cara. Bom, antes aí é só tomar uma multa. Pá, de leve. Se autuado aí. Agora vai em direção perigosa. Desobediência. Uma pica atrás da outra, entendeu? Fiquei com medo. Fora que esse chevetão aí já era, mano. Esse chevetão aí já era. Esse chevetão ali já era, tá ligado? Porque o foda é que essa música aí vai dar direitos autorais no final, mano. Eu vou falar pro azarado até cortar. Corta a música ali, ó, azarado. Do... 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 Caralho. A música do Paul Walker lá. Mas esse chevetão aí já era, mano. Porque esse carro não deve valer muita coisa. E o tanto de multa que o cara vai tomar, tanto no veículo como... É... Pra ele ali. Não vai nem compensar ele pagar as multas pra retirar o veículo, tá ligado? Mas o negócio é o seguinte, galera. Vídeozinho padrão mesmo. Gosto pra caralho dos vídeos da Gotran. Os caras são brabo. Eles tão só com 11 mil inscritos, mano. Cola lá e se inscreve no canal dos caras. Ajuda eles mesmo, que os malucos são brabo. E, véi... Obrigado pela força aí de quem tá assistindo aqui pela Twitch, ó. Valeuzão mesmo. Obrigado aí quem tá assistindo pela Twitch. Rapaziada aí que... Que assiste pelo YouTube também. Muito obrigado. Se você ainda não conhece as lives, mano. Vem aqui, assiste com a gente. Vai ser muito bem-vindo aqui, colando e assistindo, beleza? É... Eu não faço só reacts. Eu não faço só análise. Eu também jogo. Entendeu? Então, se você entrar na live e ver que eu tô jogando, não adianta pedir pra eu fazer análise. Eu não vou fazer. Então, só entra e saiba respeitar. Ah, ele tá jogando. Não quero ver jogo. Então, fecha a live, mano. Volta outra hora. Mas, geralmente, eu começo as lives com as análises. Beleza? Então, cara. Sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado pela força de vocês. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal, que isso é importante pra caralho. E... Pensa bem aí nas palavras que eu falei, velho. Pra quem aí pretende entrar na polícia, guarda municipal, seja lá o que for. Pensa bem nas coisas aí que eu falei, que isso é muito importante. Pedir, não pra sugar. Entendeu? Isso é muito importante, mano. Falaram aí que o editor é... O editor é viado. Eu concordo. O Azarado é um viado mesmo. É isso aí. O Azarado é um viado e corno ainda. Fica me zoando aí nas edições. Mas é isso, galera. É uma relação saudável, o Azarado. Gosto dele pra caralho. Tamo junto. Obrigado aí pela força de vocês. Um grande abraço aí, galera. Eu acho que o Azarado vai vir aqui pra casa em janeiro, hein? Se não, eu acho que eu vou ter que fazer uns vídeos aqui no rolê aqui pra vocês. Pode crer? Tamo junto aí, galera. Valeu pela força. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus aí. Falou, valeu, tamo junto.